E aí Pessoal, só a gente tem que cuidar de lá Canteio, não é uma jogada fácil ali Que ele faz o gol e poderia ter levado o São Paulo à semifinal Então eu acho que detalhes ali Que colocam um pouco Quem estava enlouquecido com o São Paulo com os pés no chão O São Paulo é um time competitivo O São Paulo é um time difícil de ser vencido no Morumbi O São Paulo tem alguns bons jogadores Mas o São Paulo não é um timaço Mas é um time que eventualmente até pode ganhar A Copa do Brasil Desculpa, Pedro, bem rápido Algumas coisas a gente só pode afirmar com certeza Sobre um jogo de futebol Se a gente está no estádio Algumas coisas Eu vou mencionar uma delas A minha impressão Em comparação com o ambiente que foi criado E a forma como o time respondeu dentro de campo a esse ambiente Ou seja, fez parte desse ambiente Nessa retroalimentação Em que uma coisa interfere na outra Contra o São Lourenço Contra o Corinthians Contra a LDU A minha sensação foi que No momento em que a LDU perde um jogador O time e o Morumbi Entendem que tem bastante tempo E a gente não precisa ficar maluco aqui Para fazer o segundo gol e passar Para fazer dois gols de diferença e passar E isso coloca o jogo num plano Que não interessava o São Paulo A minha impressão é que faltou força hoje Força Aquela situação em que as equipes visitantes Têm sentido e têm sofrido O Corinthians sofreu demais no primeiro tempo O São Lourenço sofreu praticamente o jogo inteiro Sem que o São Paulo precisasse fazer uma blitz Porque era uma equipe essencialmente defensiva Durante todo o tempo E os gols aconteceram meio que naturalmente Talvez o São Paulo tenha acreditado hoje Que naturalmente as coisas iam acontecer de novo E aí a minha impressão E é claro No estádio Não estava lá No estádio Que a gente tem essa sensação De uma maneira mais convincente A minha impressão é que faltou força Não faltou futebol Faltou força A Dani pergunta ao Birner O Birner fala muito sobre hoje E eu concordo com a sua visão do jogo É o Caleri E a bola precisava entrar O André fala do hoje Só que o São Paulo Ele venceu a LDU O São Paulo pressionou a LDU O São Paulo não teve perto É claro que condiciona o resultado daí Não teve perto de se derrotar De tropeçar Ou fracassar Mas eu acho que O que determina não é o hoje Não é o Caleri Não é só o pênalti do Rames É o primeiro tempo do jogo lá O primeiro tempo do jogo lá Você tem o gol do Lucas Que dialoga muito pouco Com o que foi o jogo O gol do Lucas Ele Por isso que ele fica aquela sensação O São Paulo fez um bom segundo tempo lá Então Mas fica uma sensação de Ufa Com esse gol dar Era o que a gente precisava aqui Depois do amasso Do atropelo Que foi o primeiro tempo Então aquele atropelo ali Os dois gols da LDU Que aí depois do gol do Lucas Com a recuperação Sim Eu acho que a troca É o Luan Tem outro se não me engano Saiu o Gabineves É o Luan que entra A recuperação O Luciano com o Lucas Aquilo ali Dá uma sobrevida Mas é o primeiro tempo Que condiciona A gente pode debater Coisas de hoje Uma bola do Caleri Que não entrou E aí tudo bem Faltou força Mas tinha uma presença O pênalti do Rames Ele Pé bate no outro Acho que se a bola entrasse Também seria anulado Porque são dois toques Acho que são coisas Que você também Não dá pra condicionar Os 180 minutos Ou mais até Pelos acréscimos Nisso O jogo de lá Condiciona muito Direciona muito E talvez falte E A gente fica tranquilo Pra falar No sentido de que Talvez a sensação Da classificação Fosse muito grande Porque na verdade Assim O jogo de lá Não refletiu O placar não refletiu Que foi o jogo lá Condiciona 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 em que sentido Condiciona que não vai ser Somente uma vitória Que uma boa atuação Ponto Que vai resolver Teria que ser muito mais Eu acho que isso Muito mais de falta na força Só que isso Não representa Eu discordo Que o Berval falou Ah não foi uma noite feliz Do clube Não foi uma noite feliz Do resultado Do ponto de vista De classificação Ou não O São Paulo joga Não é uma preocupação Do tipo Poxa Pra pegar o que todo mundo Tá pensando E a final da Copa do Brasil A final da Copa do Brasil Continua sendo muito difícil Jogar no Morumbi Continua sendo muito difícil Encarar o São Paulo Só que lá traz um Tinha que ser um algo a mais Aqui que não teve Teve contra o Corinthians É muito mais fácil Fraco Do que a LDU hoje Teve contra o São Lourenço Porque o São Lourenço Joga menos Bola que a LDU Então isso O que traz de lá É a qualidade E a necessidade De ser um algo a mais Que a LDU vai te impor Lá e aqui Pois é Porque eu acho que tem muito disso Tem time do outro lado A LDU joga bem Faz um bom primeiro tempo Exatamente E o São Paulo ainda assim vence Esse é o ponto Primeiro Nos 180 minutos Indiscutivelmente A LDU jogou mais E a LDU mereceu passar Agora Eu imaginava Independentemente da qualidade Da LDU e tudo mais Que a gente fosse ver 20 minutos iniciais Avassaladores do São Paulo Daquela pressão Que o time tem feito Na hora que começam os jogos De mata-mata em casa Porque isso tem acontecido sempre Com o Morumbi lotado Com a torcida E isso não aconteceu Na verdade o São Paulo melhora Na segunda parte do primeiro tempo Quando ele começa a jogar bem Mas eu até acho que E aí pra falar um pouco de novo Do mérito do adversário Que a LDU faz um ótimo jogo Dentro das suas possibilidades Até o momento da expulsão Do momento da expulsão Em diante O São Paulo de fato Poderia ter matado o jogo Conseguido a classificação E aí eu tô muito com o Bidner No fim o Caleri perde gols Que você não espera que ele perca Mas evidentemente não se pode Apontar o dedo pro Caleri Porque esse cara se mata Pelo São Paulo Jogo após jogo Rodada após rodada Não é um craque Sempre falei isso Acho que tecnicamente Ele é um jogador De razoável pra bom Ele não é Cara que não vai perder nenhum gol Mas ele é um baita jogador No espírito e tudo mais Eu só discordo do Bidner Em relação à entrada do Rames Porque eu acho que Ele entrou muito bem no jogo Ele foi muito bem Agora O futebol é assim É cruel Ele vai mal na cobrança Da penalidade Mas eu acho que No fim a escolha Eu duvido que o Gabi Neves Fosse entregar o que ele entregou Sabe Bidner De criação Nisso discordamos É porque eu achei que ele De fato foi bem Mas não tem um pouco a ver Com essa força Que o André fala Que faltou Passando pelas escolhas Só uma coisa dessa força Que eu acho que Só pra pegar um gancho Que o Jean fala Os 20 minutos iniciais Eu não imaginava Eu não imaginava Porque eu acho que Eu acho que tem muito Da fragilidade do adversário Tem da sua vontade De querer fazer aquilo Mas tem também da fragilidade A RDU não tinha Não tinha essa Eu não conseguia ver Essa fragilidade inicial Da RDU E acho que Quando você Quando você olha Porque a RDU faz lá No primeiro tempo Que eu não acho Que é simples Não acho que é só altitude Não acho que é Só velocidade Não, não O jogo O jogo mostrou Outras coisas Eu não consigo imaginar Que seriam 20 minutos De amasso De atropelo Pra comparar O que foi O Estudiantes e Corinthians O São Paulo e Corinthians O São Paulo Em outros momentos Eu acho que a coisa Vai ser um pouco mais difícil Acho até que Segundo tempo Do São Paulo é melhor É melhor Mas é boa parte Do segundo tempo Com jogador A mais Mas assim como Lá nessa altitude Não acho que aqui Seja só Mas eu acho que Faz diferença Faz diferença Mas não acho que é só isso A partir dali Inclusive É que o São Paulo Começa a ter mais volume A impressão Eu concordo Desculpa Não imagina Pra te jogar de volta Eu fiz um elogio Pra LDU E acho que a LDU Mereceu 180 minutos Tudo mais Só que tem uma coisa Que é insuportável Que a gente precisa acabar Que é esse antejogo Mas aí é o árbitro Então não é o árbitro É a cultura Que você gosta Cultura É o árbitro Que você gosta Assim a gente precisa Então assim Quais são as maneiras É o árbitro como O que você faria Porque a crescer o tempo Esse jogo correio Com o cara caído Nete amarelo Ele foi econômico Outro dia eu fiz um comentário Aqui a respeito disso E falei É isso é um debate Pra um outro assunto Mas é que tá E eu recebi algumas mensagens Eu não tava falando Sobre a maneira Como a arbitragem Tem lidado com o antijogo O que tá acontecendo Hoje é que A qualquer situação De falta Que pode parecer Um pouco mais grave E os jogadores Têm ficado mais tempo No chão mesmo Têm feito uma simulação maior Porque todo mundo Já sabe Que o árbitro Está liberado Pra crescer Depois quanto tempo for Mas não é por isso Que eles Mas esse não acrescentou Esse não acrescentou Hoje Hoje a UEFA Disse que nas competições Dela não vai haver isso Não vai haver o que? O acréscimo O acréscimo Deliberado Tipo Todo jogo Com 9, 10 minutos Ou 12, 15 Deliberado não Mas de fato É óbvio Que o antijogo Precisa ser punido E se o cara Tá lá O acréscimo Precisa acontecer Fingindo que ele Quebrou a perna E na verdade O cara encostou No ombro dele Porque tem muito Esses teatros Amarelo Amarelo pra eles O cara fica no chão Mostra o relógio E acréscimo O problema é que Existe um contrato No campo No campo de futebol Daqui a pouco O cara vai dar 15 Não tem problema nenhum E isso altera O jogo de futebol No seu ritmo Na sua dinâmica O jogador não faz isso Porque ele sabe Que o árbitro Tá liberado Pra dar 15 O jogador faz isso Porque ele não é punido De nenhuma maneira A minha reclamação É com a arbitragem A arbitragem Deixou de ter Uma preocupação Com o medial O árbitro Ele tem que entender Se aquilo ali É uma encenação Ou se não é Uma encenação E se for uma encenação Ele tem que acrescentar E se o cara tiver Com uma dorzinha Que não for sério O jogo segue Porque isso pertence ao jogo Aqui no Brasil Eu tô falando do Brasil Não vou nem falar Da América do Sul Choque de cabeça Você para No Brasil Não existe jogo Que uma equipe Esteja ganhando E que o goleiro Da equipe vencedora Não fique parado Pelo menos 3 minutos É isso aí né rapaziada Bastante antijogo No jogo do São Paulo LDU Pelo lado do time Da LDU O São Paulo Poderia ter buscado A vitória Durante o jogo No tempo normal Nos 90 minutos Mais acréscimo Mas acabou conseguindo Só um golzinho No finalzinho Com o Arboleda E levou para os pênaltis E infelizmente Foi eliminado Pelo time Da LDU Caiu Da Sul-Americana Nas quartas De finais Poderia ter chegado A semifinal Da Copa Sul-Americana Mas infelizmente Está eliminado Agora tem pela frente Jogos do Brasileirão Tem que recuperar pontos No Brasileirão E Tem a grande final Da Copa do Brasil 2023 Contra o time Do Flamengo Vai decidir em casa Mas é um jogo Muito difícil Difícil Para as duas partes Tanto para o Flamengo Como para o São Paulo E é a chance Do São Paulo Ganhar a primeira Copa do Brasil E também A vaga Da Libertadores Direta Pela Copa do Brasil Pedi para vocês Que gostam de notícias Lives e novidades Do São Paulo Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Das notificações E deixa o like No vídeo Que ajuda muito O nosso trabalho E até a próxima Notícia Esse é o próximo vídeo Tamo junto E fui